Hoje a noite não tem fio, balea cabe, vai na rua, vai na rua, vai na rua, vai na rua Vira o copo, vira a noite, ela se ira e joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda Eu tô de campão na mão, vem só pra ver bundão, se amanhece o dia já tá na rua e tô com pulso Tô de campão na mão, vim te dar sarradão, sarra novinha que quica, que pula maluca, que joga a bundão, vai Se prepara, porque hoje eu vim pra embaçar, avisa safada, que pro batão vou arrastar Abita bem, abita vai, amanheceu eu quero mais, abita bem, abita vai, vou lá comprar o banco no WM Abita bem, abita vai, amanheceu eu quero mais, abita bem, abita vai, vai, vai Cê não tá entendendo nada do que eu tô falando, vai continuar dançando do mesmo jeito Abita bem, abita bem, abita bem, abita vai, vai, vai Hoje a noite não tem fio, bai acaba e vai na rua, vai na rua, vai na rua, vai na rua, vai na rua Vira o copo, vira a noite, ela siri, joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda Eu tô de campão na mão, vim só pra ver bundão, se amanhece o dia já tá na rua e tô com pulso Vai, tô de campão na mão, vim te dar sarradão, sarra novinha que quica, que pula maluca, que joga o bundão Vai se preparar, porque hoje eu vim pra embaçar Avisa safada, vem pro bacão vou arrastar Vem, vem, abita bem, abita vai, amanheceu eu quero mais, abita bem, abita vai, vou lá comprar um pouco no WM Vem, vem, abita bem, abita vai, amanheceu eu quero mais, abita bem, abita vai, vai, vai Cê não tá entendendo nada do que eu tô falando, vai continuar dançando do mesmo jeito GG dos teclados, eita GG do céu, hein Sabe quem é que tá? Sabe quem é que tá? É a Frank Insano, é a Frank Insano Só moleque responsa, só moleque relíquia Desse jeitão